E aí galera, meu nome é Bruno Zolini, sejam muito bem-vindos. Hoje eu fiz uma versão da música Shine On You Crazy Diamond, da banda Pink Floyd, pra gente tocar na gaita. Nessa música a gente vai usar bastante overblows, que é uma técnica avançada. A gente vai ter overblows no edifício 4, 5 e 6. Então com certeza essa música vai dar um trabalhinho aí pra vocês. Se você ainda não domina os overblows, ou se não consegue fazer os overblows, eu tenho um mini curso que eu explico tudo sobre isso, inclusive como ajustar a sua gaita pra facilitar o seu trabalho aí na hora de fazer essa técnica. Eu vou deixar o link na descrição pra quem tiver interesse. E pra quem quiser ter acesso a back and track dessa música e de todas as músicas do canal, as tablaturas em PDF e a conteúdo exclusivo toda semana, basta se tornar um membro do canal. Também vou deixar o link na descrição. Nessa música a gente vai usar a gaita em Dó na segunda posição, ou seja, a música está em Sol. Então chega de falação, vamos pegar a nossa gaita e vamos tocar. Shine On You Crazy Diamond. A música é um grande que vai usar a gaita em Dó na segunda posição. A música é um grande que vai usar a gaita em Dó na segunda posição. Amém. 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 Amém.